Respeitava. O que que foi? Antigamente, a gente pedia as coisas para os filhos da gente, eles respeitavam. Ah... Fazia tudo o que a gente mandava. Agora, hoje já não. A coisa está... está enrolada. E eles não estão nem aí com o que pode acontecer de ruim para eles mesmos. Então, eu estou pedindo por favor para você que nesses dias de festa nem sonhar de ir em Araraquara com o carro. Não, 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 Caio. Porque é perigoso, Caio. Você nem queira saber, enquanto você não chega aqui, Caio, como é que eu fico? É mesmo? Você não sabe, Caio. Eu estou aqui pedindo por favor e você não quer me obedecer, né? Eu vou obedecer, sim. Eu vou obedecer. Se você obedecer... Eu vou obedecer. Quando é amanhã, você tem tudo comigo. Tá bom, tá bom. Eu vou obedecer. Vamos fazer as coisas direitinho para não ter perigo de nada a gente andar sempre livre. Você vê, Caio, na minha vida nunca bati, Caio. Eu sei. Nunca dei uma pancada. Nunca aconteceu um acidente comigo. Amém. Deus abençoe. Mas por quê? Porque a gente respeitava tudo quanto é coisa. É isso. Você está pensando...